Deixa que o meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é minha e em mim doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Oi gente, então hoje nós vamos fazer uma sopa, né? Uma sopa de letrinhas aqui Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Carlos Lira, Ronaldo Bôscoli Vamos fazer um pupurri, né? Saudade fez um samba, você e eu, se a tarde me perdoa e só dança samba Então, nós vamos fazer uma batida de samba, né? Então, ó A batida de samba, você tem que sentir ela tanto que até a sua mão esquerda Você vai dar aquelas pressionadinhas na corda, assim É instintivo isso, né? Para que você entre no ritmo do samba Você começa com a mão direita, né? É tão automático que eu tenho dificuldade de explicar sem fazer a ginga da mão esquerda também Vou fazer as duas, porque eu acho impossível fazer uma coisa sem a outra, tá? Certo? Cada puxada que você dá nas cordas com a mão direita Você dá aquela pressionadinha no acorde que você tá fazendo Influencia no som Não é mero instinto rítmico, não Influencia também na puxada, assim, do samba mesmo Vamos dar uma treinadinha aqui, então Vamos tocar os sambinhas, então? Vamos lá Deixa que o meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é minha e em mim doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar 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 Deixa que o meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é minha e em mim doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Saudade fez um samba em seu lugar Saudade fez um samba em seu lugar Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir Melhor nem pedir que eu não vou ir Não quero ir E também podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar Que eu tô cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Se é tarde, me perdoa Não sabia que você sabia que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei mentindo Eu cheguei partindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos De amores tantos pela madrugada Se é tarde, me perdoa Vinha só cansada Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai Já dancei twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso, do tchá-tchá-tchá Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Já dancei twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso, do tchá-tchá-tchá Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba, vai Tchau, tchau.